Olá meu amigo vendedor, empresário, empreendedor, gestor de vendas, tudo bem? André Ortiz, o eterno professor e aprendiz. A partir de hoje aqui na TV do Vendedor, eu, eu inovei. A partir de hoje eu vou em vários segmentos, em várias lojas do varejo também. Eu vou te dar dicas práticas para você, gestor, lojista, empresário, para vender mais suas peças, seus produtos. Por exemplo, hoje eu estou aqui na Zoa Moda Rio, uma loja de valinhos, uma loja feminina, de moda feminina, uma das lojas que mais vendem para a classe A e B aqui do circuito turístico aqui de Valinhos, Vinhedo e Campinas. E eu estou aqui dando uma seguinte dica. Para você vendedor, vendedora de roupa, de peças, eu estava aqui tendo uma aula com a empresária aqui da Zoa, ela estava falando uma coisa. André, na verdade no nosso ramo a gente não vende uma única peça. Por exemplo, a gente não vende apenas um colete. A gente vende o look, a composição de um look. Então a partir do momento que você vai vender na loja de roupa apenas um colete, ofereça também uma blusa adicional, um cinto, um sapato, algo que vá somar junto com essa única peça. É isso você agrega valor à sua peça. Veja você o exemplo do McDonald's. O McDonald's, ele não vende apenas um sanduíche. Ele não vende apenas um suco, um sorvete, uma fritas. Ele vende um combo e esse combo agregando valor para o cliente. Então essa foi a dica rápida hoje para você lojista da área de moda, da área de vestuário. Então fique atento você de outras áreas do varejo e também B2B, que daqui para frente eu vou dar essas dicas, essas pílulas rápidas. Hoje a dica foi, não faça uma venda unilateral. Agregue outras peças e venda em combo. Ok? Te vejo aí na sua convenção de vendas. O meu nome é André Ortiz, o eterno professor aprendiz. Vai lá e aja, vai lá e venda. Com muito BZ. Até mais! Tchau.